Fala gurizada, hoje é dia de rolê externo, meu filho, fora do estúdio, tô aqui na Triumph, em Belém, que acabou de inaugurar. Chegamos aqui na Concessionária da Bajaj, em Belém, meu filho, e vamos fazer, tentar fazer aquele familiar do test-right, para o motor, vamos dar uma olhada nisso aqui, olha aí, pense no trânsito, ver o que vai dar para fazer, né, vamos ver se vai dar certo, encontrar o tal do Avili, falar com ele, vamos entrar comigo aqui, uns motinhos de test-right, e eu tenho 400, gente, bota meu boné, porque o cabelo tá meio atrapalhadão, bota o bonézinho da Outlier, que é a nossa apoiadora, que ele tá na alta, que tem também as botas da Larouche, bom, quem não conhece, eu recomendo mais. Fala meu irmão, beleza? Tudo bem? Abílio? É da loja, aqui do lado. Ah, não é aqui não? É aqui sim, mas não vai chamar de pessoa. Chame lá, chama lá. Fala com o Daniel, do Moto Diário. Bom dia. Bem querido. Aí gurizada, ó, as motinhos, Dominar. Tá vendendo muito Dominar, não? Tá. É meio sujinho, hein? Tem que inicializar essas motos ainda. O que que tem esses negócios amarrados aqui? Vai montar ainda? É, vai ativar. Vai ativar ela ainda, né? Tá. Vai ativar. Muita moto. Se for por falta de moto, não vai deixar de sair aqui hoje, né? Tem muita. Tá tudo sem ativação ainda. Os caras estão montando tanta moto que não tá cabendo ninguém na loja. Já sai da barriga, acho que é na Thrive, aqui. Olha ali, ó. S3400. Vai liberar esse aqui, não dá? E aí? Tá bom? Beleza? Bora levar, irmão. Ué, vamos levar, né? Cadê? Só falta a grana. O dinheiro tá faltando. Quem que é o Abílio? Oi, ali. Ah, tá ali. O homem tá ali, o chefe tá ali. 1.200 aí. Esse boletinho. Fala, meu patrão. Belezão? Como é? Tá aí? Tranquilo? Tranquilo. Então aqui é tudo junto, né? Bajagem de um lá, Thrive e o outro. Isso. Inaugurou agora aqui a Thrive, né? Foi, dia 30. Tá atrapalhando aí, acho que nós. E tá cheio de bajagem ali, não dá nem pra andar aí na loja. Só pra entregar. Ah, é pra entregar? Aí, gurizada, ó. Tô falando, o negócio tá um sucesso e tal. Vamos ver o que que vai. Ele vai vir aí? A gente vai começar pela Thrive, viu? Ah, é? Aí, ó. Então muda tudo. Muda tudo. Começou agora a Thrive, né? É, eu pensei demais. Mas dá pra fazer um teste na Scramble lá, na 400? Cara, a gente ia focar na 900. Porque assim, tu vai passar quantos anos com o moto? Vou só fazer um teste e voltar. Ah, então pode fazer qualquer um. Entendeu? Aí eu pensei em fazer com várias, entendeu? É, melhor. E já deixar o conteúdo pra frente guardado, né? Pode sim, não é. É, não vou ficar calado, não. O problema que tá foda hoje, trânsito desgraçado, é? Não, é só aqui nessa parte. É? Aonde que é melhor pra andar aqui perto? Ideal. Dá o retorno e voltar. Pegar uma Senadorinha. É, eu vim lá do... Eu moro lá no Cidade Jardim 2, hein? Eu vim já... Aqui pra chegar aqui tá um inferno. É. É pra lá, pra cá, pra tudo que dá pra fora. Fazer o retorno e voltar. As Prêmio 1.200. E moto, hein? Aqui, ó, os 400 da porta. Eu pude testar ele aqui. A Speed 400 e a Sprang 400. Depois eu vou mostrar pra vocês direitinho ali. E tem a Bonneville P100. Ah, dá pra fazer umas três. As três são de testar. Vamos fazer as três hoje. Cara, acho que eu vou começar com a... Com a Scramber 400X. Vamos ver quanto tempo vai demorar, né? Que esse trânsito aí tá foda, né? Não precisa mostrar pra fazer tudo hoje. Eu quero fazer pelo menos uns dois testes hoje. E eu tava pensando em fazer, precisar fazer, na real. Lá do lado de lá, com a Dominar 400, hein? Sim. Eu não sei se tem lá pra teste ride. 400, eu acredito que não tem. Não? Tem um monte ali, mas tá sem ativação. Pois é, é porque tem a de teste. Pois é, e que é dela? A delas ali é de entrega. Ah, é? É. E não tem a de teste aí pra fazer? Da Dominar? Da Dominar 400, eu acredito que não. Ah, vamos fazer Triumph, então. Vamos lá. Sua habilitação. Claro. Nem sabia. Precisa de habilitação? Não sabia. Não, nem tem isso, cara. Tem os carros elétricos também, não? É deles também, não? Mas é da mesma companhia aqui? É da mesma. Olha aí. Tem uns bichão aí, ó. Será que presta? É elétrico? E tem vários, hein? Olha lá. Vamos falar com o Mateuzão aqui. Tudo bom? Que é o seguinte, cara. Matheus, vamos fazer um teste ride nessas motos? Vamos, com certeza. Só se for agora. Triumph acabou de inaugurar aqui em Belém, né, cara? Exatamente. Qual que é a expectativa da marca aqui no estado do Pará? A expectativa é a gente dominar, né? Então, a gente tem tudo a nosso favor, né? A gente tá com a fábrica em Manaus, temos a loja oficial, a parte de pós-vendas aqui, tudo em loja, manutenção e tal. Então, a nossa expectativa é dominar mesmo. O bom é que daqui pra Manaus é pertinho, é só uns 5 dias de barco. As motos vêm de barco, pra cá não vem, né? Cara, vem. Vem? A princípio vem. Depois que atravessa, aí vem na Segonha. Só que ela vem na Caixa. Mas então, aqui em Belém, é o primeiro lugar que chega, então. É, com certeza. Eu rezo o Brasil, vem pra cá também, pra depois sair. É o mais próximo, né? Vamos testar essa Scrambler X. E eu falei muito dessa moto no canal, cara. Tem uma galera assim... O que eu achei fantástico dessa moto? Proposta da moto. Uma moto de uso misto, cara. Um road, um off-road. E eu vou te falar, cara. Surpreendentemente, eu tenho acompanhado muito, faço vídeo. Essa moto tem vendido mais aqui no Brasil do que a Super Meteor da Hollywood. São grupos diferentes, mas a galera curtiu pra caramba essa moto. Não que a Speed não seja uma moto legal. Mas eu acho a Scrambler, até pela minha altura, que são caras que fazem um metro e um aumento, eu acho que vai dar uma posição de pilotagem melhor. Mas eu não posso falar, porque eu não andei na moto, né, cara? Pois é. O que que tem de legal nessa moto? Cara, essa moto, ela é um espetáculo. Por quê? Como todo mundo sabe, a Traita é centenária. Então, ela manteve a raiz, né, a imagem dela nessa moto. Então, você tem a sensação, realmente, de estar andando uma moto de alta cilindrada, né? Uma 400, né, com 40 cavalos. Motor monocilindro. Motor monocilindro. Olha o acabamento que tem essa moto. É. É verdade. Motorzão monocilindro. Que impressionou a cavalaria dessa moto, né, cara? Porque eu não consigo não fazer comparativo, né? Você vem, por exemplo, a Royal Field vem com moto 350. E proposta diferente. Não tô falando de proposta. Mas traz uma cavalaria lá embaixo. A Triumph vem. E é importante falar também, pessoal, que essa moto, ela é da Triumph, mas é um projeto, não é verdade? Exatamente. Da Triumph em parceria com a Bajaj. Em parceria com a Bajaj, exatamente. Então tem essa, esse compartilhamento de tecnologia que a gente chama de Joint Venture, né? Então quer dizer, essa moto vem com motor de 400 cilindradas e 40 cavalos. Exatamente. Então assim, outra coisa que temos a agregar, por exemplo, é a tecnologia. O cara vê uma moto dessa, ele pensa que ela vem crua, né? Porém, ela vem com controle de tração, ela vem com embreagem assistida de lisante, acompanha acelerador eletrônico. Diferente da 400 Speed, ela acompanha um aro 19 aqui na frente, ela tem uma proposta mais cross, né? Então o guidão é mais alto, é maior, né? O banco bipartido, escapamento com dupla saída. E me explica uma coisa, esse controle de tração, ele tem dois modos? Um modo... Ele tem um modo só, você pode ligar e desligar ele. Ah, tu pode ligar e desligar? É, ele é como tá. Eu achei que ele funcionava o canal. Aí aqui você tem um painel em LCD. Aí ó, vamos ver esse painel aí, galera. Aqui tá com controle de tração ativado, ABS. Como é que você vê ali? Aqui ó, quando eu ligo aqui ó... Tá bom. Vou ligar. Aí aqui ó, controle de tração ativado. Entendi. Certo? Tem gasolina nessa moto? Tem gasolina. Tem pouco, mas tem. Ah, os caras emprestam um pouco de gasolina, porque o cara já aproveita, abastece e devolve o tanque cheio, né? Claro. Já faz o rolê. Então aí tem os indicadores, certo? Aqui você pode ligar e desligar o controle de tração. Então é uma moto que ela é scrambler, ela tem um design um pouco minimalista, né? Então você tem acessórios assim, parte da moto que são pequenos e tal. A proposta dela é essa. Legal. Entendeu? Legal. Então, gurizada, o que a gente tem que fazer agora é rodar, né? Vamos sair nesse trânsito louco de Belém aí. Vamos fazer um test-ride, vai aparecer o vídeo completo no canal, inclusive com a minha opinião, que eu vou dar sempre no final do vídeo. Mas vamos fazer um motovlog aí pra essas ruas cheias de Belém, né? Vamos ver se vamos conseguir sair daqui. Abração e tamo junto. Então vamos lá, gurizada, vamos funcionar a moto aqui. Ó, você já vem com barulhinho, hein? Vamos ver como é que vão comportar com essa bichinha aqui. Primeiro pra baixo, o resto pra cima? O resto pra cima. Tamo junto. Aí, ó. Vamos de Scrum 400 Triumph. A alta moto, hein, cara? A alta moto, meu pai. Tá, vamos voltar ali no retorno e vamos pegar a BR, botar aqui o... Cara, ela é espertinha demais, viu? Proposta on e off-road dessa moto, meu filho. Boa, de corredor, ó, cantinhos. Vou pegar esse retorninho aqui, vou voltar ali. Deixa eu ver se ela passa aqui, ó. Ó, riscadinho, mas passa. Mas passa bonito o negócio, hein? Só vai, papai. Vamos que vamos. Vai deixar eu passar? Ou não? Vai jogar pra cima de mim, papai? Tô te filmando, bonitão. Não dá, né? Aí não dá. Quer ir, vai. Vai, vai. Quer ir, vai. Quer ir, vai. Tá com pressa, papai? Aparece na rede social, então aí fica bonitão aí na rede social. Beleza? Vamos lá, então, meu filho. Puta... Ó, e puxa, tá? Marcador de marcha no painel. Tá de quarta já. Quinta. Vou usar as marchas tudo. São seis? São, né? Seis. Seis marchas. Tava me explicando ali que tem controle de tração. Tem. Que já liga automático, né? Falou que dá pra desligar, mas não falou como. Então, vou deixar ligado. Também não vai chover. Não vou andar no morro. Nem na terra. Uma coisa que eu não tô acostumado, americano, que eu tô estranhando aqui, é tal da embreagem deslizante, cara. É muito fácil de você passar a marcha na motoca, viu? Você pode soltar ela tranquilamente, que a moto não pula. Muito bom, viu? E alto, tá? Eu que sou um cara de quase 1,90m, né? 1,87m. A motinha, ela vai muito legal. Ó, e passa em qualquer lugar. Legal isso aqui. Ah, isso é bom demais, mas depois que você pedala uns tempos no rarlão, aí você vai e pega uma motinha menor, passa em qualquer lugar, o cara fica muito satisfeito no trânsito. Mas é isso aí, né? Vamos sair desse negócio aqui e vamos pegar uma pista mais livre pra gente conversar. Legal, americano, é que dá pra entender por que que essa... Ué, o que que deu? Ah, desliguei ela sem querer, cara. Ah, boca aberta mesmo, né? Dá pra entender, cara, por que que essa moto tá vendendo bastante, tá? Porque é o seguinte, uma moto extremamente ágil no ambiente urbano, uma moto que anda tranquilamente no corredor, e uma moto que tem um preço fenomenal, simples assim. Olha aqui, a puxada dessa moto, cara. É diferente o cara meter um motorzão com 40 cavalos de potência, tá? Você pega, por exemplo, as... Não dá pra não comparar. Esse é o lance. Pega a Meteor 350, né? Que é mais ou menos similar, assim, em termos de motor, nenhuma 350, 400. É muita diferença do monocilíndrico pro outro com 40 cavalos. E eu tô naquele rolê, assim, bem louco. Ó, e pula, tá? Coisa linda, meu filho! Que que é isso? Ah, se eu pular, você pula? Pula! Ah, se não pula. Que que é isso? Só falta tomar uma multa aí, tem que pagar a multa pros caras, né? Então, eu tava falando o seguinte, eu consigo entender como é que essa moto tá vendendo muito, cara. Proposta é excelente, uma moto de 34 mil, cara. 34,990, ou 33,990, se não me falha a memória, né? Com monocilíndrica, com 40 cavalos de potência, essa suspensão fantástica, cara. Entrega muito. Você estica as marchas, ela vai muito... Olha aí, cara. Ela vai muito rápido, cara. Ela simplesmente dá aquela impulsionada, assim, um negócio louco. Sacou? Um torque muito bom. Torque fantástico pra tirar essa moto da inércia. Vou te falar. Fantástico, fantástico. Eu acho que eu estou na avenida que vai até o hangar. Acho não, eu tô... Tem um mercado, eu vou saber daqui a pouco. Em algum lugar, nós vamos sair. Perdido, nós não ficamos. Bom que dá aquele rolezinho no centro de Belém que você vai conhecer na cidadezinha da Amazônia. Bom, o que eu queria falar pra vocês aqui? Eu achei ela muito versátil, cara. E assim, a posição que você fica na moto também não te cansa. Você senta com... A pedaleira, ela é recuada, né? Então, os seus pés ficam pra trás da linha do joelho. Mas, isso não te cansa, cara. Você consegue ter uma posição de pilotagem muito gostosa na motocicleta. Isso eu achei fantástico. Olha o Sambódromo aí. Pra quem não conhece Belém, isso aqui é um Sambódromo. Ah, tem carnaval em Belém? Tem. Ih, tem. Tá interditado ali, ó. Deu com B.O., hein? Ali é o Sambódromo ali, ó. Deve estar tendo alguma coisa. Um treinamento, um trem. Ah, mas dá pra passar na rua do lado. Tamo junto. Vamos pra frente. Pegamos a interdição, mas vamos continuar o rolê. Vamos, Piaz. E, ó, gostosa demais de equilibrar, tá? Moto fácil de equilibrar. Muito boa. Moto que se desenvolve muito bem na cidade. Forte, leve, que eu acho que é o mais importante. Não cansa o cara, não esquenta. E olha que aqui nós estamos na Amazônia, hein? Calorão garantido. Eu vim de Harley até aqui. Até a concessionária ali, que é do mesmo grupo, né? Deixa eu dar um... Passa aqui por aqui, que o cara tá meio viajandão na maionese. Vamos nas dois? Vamos nas dois? Só que eu tenho mais motor pra você. Isso aí, ó. Então, eu vim de Harley, cara. E foi, assim, um sacrifício pro cara conseguir romper esse trânsito. Agora não tem trânsito, não. Na hora que eu vim, tava muito... Eu não filmei, mas tava muito mais trânsito que isso aqui. Agora tá top. Eu já vou chegar ali na frente e vou pegar uma BR. Vamos pegar a BR pra gente botar uma velocidade dessa moto. Pra gente ver como é que é a sensação na estrada. Vai abrir aqui e vamos meter o pé. Agora sim, papai. Vamos pegar a estrada aqui em cima aqui. Pra tentar dar uma aceleradinha na motocana. Esse cara não me deram nem documento da moto, né? Os doidão. Ué, o que que deu aqui? B.O. no busão? Vamos botar a bichinha na pista. Cara, eu achei ela muito fortinha, viu? Nossa Senhora. Como é uma moto alta, cara. É uma moto imponente, assim, no trânsito, sabe? Alta, leve e forte. Parece uma girafinha. Nossa, que coisa delícia, viu? Ah, americano, dá pra viajar numa moto dessa? Toda hora, meu. Toda hora. Ah, não vai te dar o conforto de uma ultra da Harley Davidson. Óbvio, também não vai te dar o conforto de uma moto. Custo mais pra viagem, cara. Toda hora. Toda hora, total. Vou fazer o retorno aqui. Retorno não, vou pra frente aqui. Vamos ver o que que ela dá pra nós. Vamos ver se eu consigo pegar uma beiradinha aqui sem trânsito. Acho que até vai. Se o cara não me fechar aqui, ó. Aí, vai embora. Ó. Meu pai do céu. 100 por hora. De boa, ó. Tem motor pra caralho. Pra ir muito mais do que isso, tá? Pena que tem muito radar. Mas, vambora. Dá pra ir. Ó. Motor cheio. Motinha, assim, espertíssima, tá? Tíssima, total, papai. Cê tá doido, meu filho. Vamos passar direto aqui, vamos fazer o retorno. Se der, que eu não sei nem se tem retorno nesse troço aqui. Se tiver, não fazer igual no Scramble. Tô falando que não pode. Vê se ela passa nesse cumbuquinho aqui. Aí também já é demais. Aí tá querendo demais. Mas no cantinho aqui passa. Ô, americano. Aqui, ó. Mais do que aprovada essa motoca, tá? Eu já imaginava que seria uma moto muito boa, cara. E vem também, serve pra mostrar que essas parcerias de empresa, elas são, elas dão sucesso, cara. Porque, assim, essa moto, ela foi projetada toda pela Bajaj, cara. E, com exceção do Brasil, que os kits CKD são montados aqui, no restante do mundo, ou pelo menos na Índia. Eu não vou falar no restante do mundo, que talvez não seja o mundo inteiro. Pelo menos na Índia, as operações de montagem dessa moto... Olha isso aqui, mano. As operações de montagem dessa moto... Ó, que delícia. São todas da Bajaj, tá? A Bajaj fabrica, monta e a Triumph vende alguma coisa. E a Bajaj também vende lá na Índia. Então, é uma operação de joint venture aí, que realmente, cara, deu muito certo. Eu tô curtindo pra caramba a motoquinha e consigo entender por que algumas pessoas aí, né, ficaram insatisfeitas de esperar pela Super Meteor. E acabaram abraçando uma Scrambler 400. E não perderam em nada, tá? Ah, não é uma moto russa? Não é, mas é uma moto super divertida de pilotar. Uma moto que, além do mais, ela tem a vantagem de te dar um uso misto. Eu acho que isso hoje no Brasil, principalmente quem mora nas regiões mais, vamos dizer assim, afastadas dos grandes centros, né, que seria a região norte, nordeste, né, que ainda tem muita... Se bem que os outros lugares tem também, mas aqui no norte tem muita estrada de chão, hein. Não tem opção. Tem lugar que só vai pro estrada de chão, né. Então, uma motinha dessa, ela vai te servir muito melhor do que uma moto custom, cara. Essa é a verdade, né. Doa quem doer o custo-benefício de uma moto dessa. E olha isso aqui, mano. Ah, vai embora. Até com medo de passar a tomar multa aí, os caras vão ter que me mandar o boleto pra me pagar depois. Troca na propaganda que eu tô fazendo pra eles de graça. E temos ali a porta aberta com o pessoal da Vega aqui de Belém, que hoje detém as operações ali da Bajaj, da Triumph, né, das motos, pra fazer test ride em todas as motos. E vamos fazer. Vamos botar vídeo aqui no canal. E você, americano, que chegou até aqui, cara, já comenta aí pra nós mais vídeos, test ride, pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Se você tiver gostado, né, se você não tiver gostado, né, se você não tiver gostado, não precisa comentar nada. Só deixa um like aí e já tá valendo. Beleza, americano? Bora! Talvez eu volte com a finalização, né, pra chegar lá. Valeu! Um pedacinho bônus aí, precisa. Não vou nem fechar a viseira do capacete, não, senão eu morro de calor. Pra quem não sabe o que é o trânsito de Belém e do Pará, vamos lá junto aí. Vai, pai! Vai, fio! Vai! Tô pensando, não. Só vai. Eu tô igual você, tô trabalhando também, tá? Fazendo vídeo, também é um trabalho, como o outro qualquer. Eita! Funciona, B, funciona. Ó, funciona bem, tá? E até que enfim, descobri como é que funciona essa embreagem deslizante aqui. Você não precisa soltar ela toda. Tu solta ela toda, a moto pula. É, o lance de soltar só metade. Solta só metade, não pra arrancar, tá? Tô falando com a moto em movimento, tá? Tá vendo? Vamos, tio. Ó, vou passar a marcha, ó. Só metade, sacou? Ó, sacou? Então se você soltar ela, A moto pula. Na hora que você tá trocando marcha, Com a moto andando, tá? Não é parado. Parado, obviamente, já vai pular. Então você solta. Ó, só meia, fica top. Aí fica top, fica macia. O cara não sente embreagem. Oi, corredorzinhos. Bora! Deixa eu passar, tio. Me fecha, não. Deixa o pai. Deixa o pai, viu? O pai não pode passar da bajagem. Onde é que tá a bajagem mesmo? Vai pra frente ali. Tamo chegando já, papai. É scrambler mesmo? Bora, tio. Aí, ó. Aí, tem um busão aqui. Que beleza. Me ferrei. Mais ou menos. Dá pra fazer doideiras aqui. Só não posso passar da bajagem. Eu acho que é aqui. Vou deixar ele passar, Porque eu acho que é bem aqui, ó. Deixa eu ver onde é que é. Vai mais pra frente um pouco. Vamos, busão. Ah, e ela aí, papai. Vou parar aqui pra tirar uma foto com ela. Esquentei a motinha deles, tá? Esquentei a nova Triumph Scrambler 400. Está aí a motoca. Bora. Fala, americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora, ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É, isso.